Vamos lá, sabendo que 18 trabalhadores montam uma arquibancada em 24 dias, em quantos dias 6 trabalhadores levarão para montar a mesma arquibancada nas mesmas condições? Então, um probleminha clássico de regra de 3. Qual é o bizu? Iguais você cruza, diferentes você multiplica em linha. Só isso. Iguais você cruza, diferentes você multiplica em linha. Então, vamos lá. Montando aqui a regra de 3. O que ele está falando? Que 18 trabalhadores montam uma arquibancada em 24 dias. A pergunta é a seguinte. Em quantos dias 6 trabalhadores montariam a mesma arquibancada? Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Vamos analisar. Eu tenho menos trabalhadores. Eu tenho menos pessoas trabalhando para mim. Por raciocínio. Se eu tenho menos pessoas, com certeza eu vou levar o quê? Mais tempo para montar a arquibancada. Se eu tenho menos pessoas, eu levo o quê? Mais tempo. Aí, um abraço. Aí, você vai entender o macete. Os sinais são iguais ou diferentes? Os sinais são diferentes. Cara, se é diferente, você tem que multiplicar em linha. Então, um abraço. Você vai multiplicar em linha. Então, 6 vezes x é igual a 18 vezes 24. Marcão, não acredito. Pode acreditar. 18 vezes 24, dividido por 6. Vou passar o facão aqui. Pou, pou. 18 por 6 vai dar 3. 3 vezes 24 vai dar 72. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar na brigada.